Vem linda morena Vem linda morena teu coração Tu és minha vida linda morena Minha pequena dona do meu coração Eu quero com você essa canção dançar Teu corpo tão bonito quero abraçar Eu quero com você essa canção dançar Só com você morena quero bailar Vem linda morena dançar comigo Vem dançar comigo essa canção Vem linda morena vem pros meus braços Vem linda morena teu coração Tu és minha vida linda morena Minha pequena dona do meu coração Eu quero com você essa canção dançar Teu corpo tão bonito quero abraçar Eu quero com você essa canção dançar Só com você morena quero bailar Tu és minha vida linda morena Tu és minha vida linda morena Minha pequena dona do meu coração Eu quero com você essa canção dançar Teu corpo tão bonito quero abraçar Eu quero com você essa canção dançar Só com você morena quero bailar É o forró, chá de hortelã Um chá de sucesso É o forró, chá de sucesso